Olá amigos, bem-vindos a mais uma receita de licor. Hoje nós vamos apresentar para vocês a receita do licor de figo. Vocês devem estar se perguntando o que essas folhas estão fazendo na minha mão. Pois é, diferente daquilo que vocês devem estar pensando, o licor de figo não é feito com a fruta, ele é feito com as folhas. Quem acompanha o canal já sabe que nós temos uma playlist de licor que vai estar aqui em cima. E aí eu ensino o básico do passo a passo de qualquer licor. Mas vamos retomar. Qualquer licor precisa de um álcool para extrair o cheirinho e o sabor da fruta, da casca, da folha, da raiz. Depois nós fazemos uma calda com açúcar e água e misturamos nesse álcool com a fruta. Claro que eu estou pulando algumas etapas do processo. Quem quiser aprender nós vamos botar o link na descrição do vídeo para fazer o básico de cada licor. Mas agora nós vamos passar para o licor de figo. É o seguinte, para fazer qualquer licor você precisa ter recipientes de vidro. Bom, aqui o açúcar está na de plástico, mas o açúcar não reage com o plástico, não tem problema. Já o álcool no plástico não é muito legal, porque o plástico é poroso, pode evaporar, pode pegar cheiro, pode pegar gosto. Então nós damos preferência sempre ao contato do álcool e das substâncias com o vidro. Primeira coisa que a gente faz é colher as folhas de figo. As folhas podem e devem ser as mais velhinhas, aquelas que estão quase caindo. Não colhe as folhas novas, tá bom gente? As folhas velhas elas têm um aroma mais pronunciado que as novas. E aí vocês vão me perguntar medidas. Você tem um litro de pinga, por exemplo, então você vai arrumar um recipiente que caiba um litro de pinga, né? Deve dar mais ou menos aqui pela metade. O que a gente faz? A gente coloca as folhas, não precisa contar gente, aqui ó. Você coloca de maneira que deve ter dado umas 20, 25 folhas mais ou menos. Aí a gente coloca o que? Uns 10 cabeças de cravo, um pau de canela, isso pra um litro, hein gente? Se for dois litros vocês fazem o dobro. E aí vocês despejam a pinga. Olha, vocês vão me perguntar, dá pra fazer com outro tipo de álcool? Dá, dá pra fazer com álcool de cereais, dá pra fazer com vodka, vai ficar um licor mais suave. Porque a pinga tem um gosto da cana, né? Ela tem um gosto muito pronunciado que vai sobressair. Quem preferir pode fazer com vodka ou pode fazer com álcool de cereais. No caso do álcool de cereais, vocês vão ter que fazer uma pequena diluição. De modo que fique mais ou menos uns 60, 50 graus. Porque senão fica muito forte. Ó, tá acabando minha pinga aqui. Alguém pode me perguntar, qualquer pinga serve? Qualquer pinga serve. Se você pega uma pinga que tem menos cheiro de cana, é melhor. Porque você vai sentir mais o sabor da folha do figo. Pode ser uma cachaça cara? Pode ser. Pode ser a pinga mais barata que tem no mercado? Pode. Essa aqui é uma das mais baratas que tem no mercado. Quem conhece essa garrafa sabe do qual pinga eu tô falando. Você pode usar essa como as concorrentes dessa. Ou as pingas mais caras que existem. Aí você, se você não quiser botar a mão, você pota uma luva. Mas álcool não tem problema porque ele vai matar todos os bichinhos. Tá? Ó. Veja como é que ficou, gente. Tá vendo? Ó, a folha do figo, ela tá submersa na pinga. Aliás, eu botei folha demais. Mas não tem problema. Porque o ambiente que vai ficar aqui dentro, não vai sobreviver ninguém. Tá? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fechar o recipiente, né? E deixar ele assim por, no mínimo, uma semana. Pode deixar 15 dias? Pode. Pode deixar 20? Pode deixar 30? Quando passar esse tempo, aí nós vamos passar isso aqui através... Pode ser do filtro Melita, aquele coador de papel. Papel pode ser através do pano. Aí você vai recolher o álcool, que já deve estar verdinho. E a gente vai fazer uma calda, que nós vamos misturar açúcar e água na proporção de 1 kg de açúcar para 1 litro de água. A gente ferve aquilo lá por uns 15, 20 minutos, né? Desliga o fogo, porque a gente não pode misturar o álcool com o açúcar quente, porque senão evapora muito o álcool. Aí o seu licor corre o risco de até estragar, porque o teor alcoólico tem que ser mais que 20 graus, mais ou menos, tá? Bom, gente, frasco cheio, nós vamos escolher um local ao abrigo da luz e de temperatura constante, tá? Então você guarda dentro de um armário, não guarda dentro da geladeira, né? Mas assim, num canto da cozinha onde não muda a temperatura e onde não bate sol direto, você pode guardar, tá bom? Então, pessoal, daqui 10, 15 dias a gente se vê de novo e nós vamos terminar de fazer a receita do licor de fio. Falou? Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa receita de licor de figos. Estas folhas ficaram de molho durante 10 dias, né? E agora vocês podem ver aqui, não sei se dá pra enxergar direito, depois nós vamos mostrar melhor. Elas pegaram a cor do figo e o aroma do figo. Ficou uma delícia, gente. Tenho certeza que isso vai ficar muito bom. Então, próxima etapa é o quê? A gente vai coar num pano de prato branco sem tinta, de preferência, né? Esse aqui vocês estão vendo que tem tinta, mas desse lado que eu vou coar não tem tinta. Dá pra coar com outra coisa? Dá pra coar com outra coisa. Porque o licor de figo, ele não tem muitas partezinhas pequenininhas, nem tem nada que vai turvar o nosso licor. Então, dá pra coar no pano de prato. Mas dá pra coar também numa peneira bem fininha, se você tiver. Dá pra coar naquele filtro melita, se você for mais perfeccionista, pra não passar nada mesmo. Mas, pra mim, o mais fácil tá sendo coar no pano de prato. Então, simplesmente, a gente joga aqui dentro. A cor tá linda. Eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar aí. Depois a gente mostra. Não dá pra amassar mais isso aqui, ó. Você pode tentar com a mão e sair mais um cardinho aqui, ó. Mas, o grosso já foi. Dá pra mais uma dose, né, gente? Vamos desperdiçar, né? Então, se você der mais uma apertadinha, você espreme as folhas, igual um lençol, que tá molhado. E sai mais um cardinho aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que preparar... Isso aqui tá pronto, gente. Isso aqui já dá pra misturar na calda, que é o que a gente vai fazer agora. Como é que faz a calda? A calda básica que eu usava, quando eu fazia licor, né? Em todos os meus licores, era muito simples. Um litro de água limpa, sem cloro de preferência, né? Você compra uma água potável, porque essas que tem na torneira de cidade grande, ninguém merece. E um quilo de açúcar. Eu uso açúcar cristal, né? Não sei porquê, eu aprendi assim, achei que o açúcar cristal, ele é menos agressivo que o açúcar branco. O açúcar branco parece que tem um gosto mais pungente. Parece que ele arde mais na boca do que esse aqui. Mas dá pra fazer também com açúcar mascavo, açúcar demerara, rapadura. O licor de figo aceita essas caldas com sabores, né? Porque a rapadura e o açúcar mascavo, eles têm um sabor pronunciado. Então, muitas vezes, o licor, a fruta, né? Ou a essência, ela é tão suave que o açúcar mascavo vai ficar por cima daquele sabor. Então, tem licores que não dão. Por exemplo, um licor de pétalas de rosa, sabe? Como é que você vai colocar o açúcar mascavo? Você não vai conseguir sentir as pétalas de rosa, tá? Tem licores que são mais fortes, como de maracujá, de figo, de jabuticaba, que dá pra gente misturar açúcar mascavo, tá certo? Então, um litro de água, um quilo de açúcar e colher de pau, sempre. Então, não precisa mexer não, viu gente? Porque esse aqui dissolve sozinho. Mas, se você quer mexer, mexa com colher de pau. E aí a gente leva pro fogo. E aí a gente leva pro fogo. Dá uma mexidinha aqui, caso você fique achando que o açúcar vai grudar no fundo, mas não gruda não, viu gente? Tem tanta água aqui que não vai grudar. Quando que tá bom? Abriu fervura, você dá ali mais uns 5, 10 minutos fervendo, depois você desliga. Tira do fogo. Tira do fogo. E... Aliás, fogo é... Tem que botar fogo, porque tava sem fogo. Enquanto eu fiquei conversando com vocês, o fogo apagou. Então, gente, é o que eu tava falando mesmo? Ah, você... Depois que ferveu 5 a 10 minutos, você tira do fogo, tá? Pra calda esfriar. Por quê? Porque você não pode misturar uma calda quente no álcool com aroma de folha de figo. Vai acontecer o quê? O álcool vai evaporar por causa da temperatura. E você vai ficar com o teor alcoólico mais baixo. E você tá arriscado que o seu licor pode estragar. Se ele tem um teor X lá, que eu não sei quanto é, deve ser por volta de 20 graus, que não pode ficar mais baixo que isso. Se ficar mais baixo que isso, o seu licor vai durar uma semana, 10 dias. Então, se ficar mais baixo que isso, você tá arriscado perder o licor. Porque o licor, vocês sabem, né? Quanto mais velho, mais gostoso. Então, assim, se o licor ficar com um ano, nossa, vai ficar uma delícia. Então, vocês tomem esse cuidado. Misturem a calda quando ela estiver ou na temperatura ambiente ou na geladeira. Porque você não precisa usar a calda de uma vez, né? Você pode fazer uma quantidade e deixar guardada na geladeira, tá? Ela dura lá. Eu já guardei lá, sei lá, um mês. Na geladeira, se não subir a temperatura, não tem problema, tá certo? Então, depois que a calda estiver pronta, ela estiver fervida e esfriada, a gente vai fazer a mistura para vocês verem como é a mistura. Tá bom? Bom, pessoal, a minha calda já ferveu, já esperei esfriar e agora nós vamos dar para vocês a quantidade. Olha, eu descobri que tinha mais um litro de pinga e eu vou aproveitar um pouco as folhas, porque, aliás, ainda tem um aroma, né? E aí eu estava procurando garrafa vazia, eu criei uma branca, né? Para ficar bonito, para colocar o licor. E eu achei uma garrafa de pinga. Aí eu botei mais aqui, eu vou botar mais algumas folhinhas, né? Vai dar para fazer mais um pouco de licor de figo depois. Bom, agora as quantidades. O melhor jeito da gente fazer, saber as quantidades, é experimentando, tá? Você compra aqueles frascos medidores que você compra no supermercado, porque nós estamos fazendo para a gente, não estamos fazendo para vender. Então, a gente vai marcar aqui 600 ml, né? De calda. Vamos ver se está certinho. 600 ml de calda. Olha, gente, perfeito. Vou levar para vocês verem aqui, ó. Verem? No olho, no olho, no olho, no olho, ó. 600 ml de calda. Gente do céu, meu olho está muito bom. 600 ml. E 400 de... Bom, para dar um litro, né? Vai dar 400 de álcool. Aí a gente mistura. Para a minha colher. Aí a gente mistura. E experimenta. Nossa, ficou perfeito. Uma delícia, gente. Então, para mim, como essa era uma memória que eu tinha, né? Desse licor, ficou uma delícia. Se você gosta mais forte de álcool, você pode colocar até 500 ml, fazer meio a meio, ou fazer o contrário, né? 600 ml de álcool e 400 de calda. Quanto mais álcool tiver, mais ele vai se conservar. Nessa concentração aqui, eu aconselho você a consumir ele logo, né? Porque ele já está gostoso, gente. O licor, realmente, ele fica mais gostoso com o tempo, mas ele já está bom. Então, agora o que a gente vai fazer é engarrafar. Vamos ver se esse vai cair aqui. Opa, deu certinho. E vamos guardar essa garrafa bem fechadinha. Eu não tenho rola, então eu vou usar o próprio bico da Pinga 51, né? E vou deixar guardado lá em casa. Não precisa guardar na geladeira, é isso, gente. É claro que um licor geladinho, no verão, ele fica mais gostoso. Você pode botar umas pedrinhas de gelo na hora de tomar também, ele vai ficar uma delícia. Então, assim, bebam com moderação. Façam nas suas casas, né? Vocês vão adorar. Mas bebam com moderação, porque é álcool, né? E mantenha longe das crianças, porque eu, quando era criança, eu sabia o caminho do armário onde estavam guardados os licores. E quando eles saíam, eles quem? Meu pai e minha mãe saíam, eu ia lá e dava um biquinho. Não façam isso, gente, por favor. Vocês que estão procurando uma atividade, uma segunda atividade, para complementar a renda familiar, licor é uma ótima coisa. Por quê? Porque, assim, vocês vão gastar um X e vão ganhar cinco vezes mais vendendo o licor. Vocês podem fazer todo o processo na sua casa e vocês vão ter uma renda extra. O melhor de tudo, o licor não se estraga. Por exemplo, se você faz queijo, se você faz uma comida, né? Ela vai estragar e em um, dois dias já não dá para você vender mais. Mas o licor vocês deixam estocado. Vocês podem fazer centenas de garrafas e vão vendendo, vão dando de presente, tá? Quem gostou dessa receita, tem... Eu vou deixar o link aqui em cima agora. Vai ter a playlist de como fazer o licor básico, que serve praticamente para todos os licores. Tem outros licores do canal. Tem o de maracujá, tem o de abacaxi, tem o de leite, tem o de ervas com passas, que eu estou lembrando. E tem os que a Alexandrina ensinou. Tem o de abacaxi e tem o de jabuticaba, que ela ensinou, né? E tem o de higiene e papo também. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Até a próxima receita, que eu não sei se vou fazer mais receita de licor, mas provavelmente eu vou fazer. Porque eu acho muito legal a gente poder compartilhar esse conhecimento. E nesse momento que está todo mundo, né? Muitas pessoas até perderam o trabalho. Seria legal elas poderem ter uma atividade que elas façam no lar para serem remuneradas, tá bom? Muito obrigado, gente. Mas é sábio, gente, não é licor não. Muitas pessoas até a próxima receita de licor, né? Muitas pessoas até a próxima receita de licor, né?